Bem, nós estamos aqui no nosso gabinete, aqui o nosso chefe de gabinete Guilherme Milo, a mãe, a secretária, o Pascoal, o nosso assessor, o nosso colaborador, o Pastor Fernando. Vamos começar esse dia orando, e a Fabi ali gravando esse momento aqui, para a gente dividir com aqueles que visitam o nosso Face. Pastor Fernando, prazer de poder estar mais uma vez reunidos aqui, num gabinete, dentro de um espaço político, para falar de Deus. Amém? Então nós estamos aqui, nesta manhã, primeiramente para agradecer a nossa chegada até aqui, é qual Deus nos permitiu, para nós estarmos reunidos aqui mais uma vez, para falar do amor verdadeiro, que é Jesus Cristo, é aquele que nos salva, é aquele que nos cura, que nos dá saúde, que nos dá força, é aquele que nos liberta do mal dos inimigos, das perseguições, e nós sabemos que nos dias de hoje não está sendo fácil ser um cristão, diante do Senhor, mas eu tenho certeza que neste momento aqui, através desta oração, a qual vai ser concedida aqui neste lugar, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai fazer um grande mover aqui neste lugar. Meu Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, e neste momento agora, Senhor, graça nós te damos, ó Pai, por este momento glorioso, ó Pai, e como nós estamos, meu Pai, nesta comunhão, Senhor Deus, do Teu Espírito, aqui neste lugar, para que nós possamos levar o nosso pensamento até o Senhor, meu Deus, para que nos dê, Senhor, um bom dia, meu Pai, para que nós possamos trabalhar em paz, com a nossa consciência, Pai, e também, Senhor Deus, levando, Senhor Deus, a palavra, meu Pai, a todas as criaturas, meu Deus, ao qual que necessita, Senhor Deus, e abençoando também, meu Pai, este gabinete, ó Pai, ao qual, Senhor, nós estamos aqui, meu Pai, para trabalhar, Senhor Deus, para a população de Juiz de Fora, meu Pai, e essas portas, meu Deus, serão abertas, Senhor Deus, para o coração, meu Pai, deste homem, meu Pai, ao qual o Senhor concedeu, meu Pai, para estar aqui, mas eu peço ao Senhor, meu Pai, que cada dia mais e mais, Senhor, venha renovar a força do Teu Filho, para que ele possa ser ajudador daqueles que necessitam, meu Pai, aqui neste lugar, Senhor, assim, Senhor Deus, nós apresentamos, meu Pai, a vida do Léo de Oliveira nas Tuas mãos, a vida, meu Pai, da esposa, dos filhos, meu Deus, nas Tuas mãos, a todos aqui, meu Pai, posicionados do gabinete aqui, Senhor, mas que o Senhor possa acolher, meu Pai, a cada um, a família de cada um, meu Pai, não só desse gabinete aqui, meu Pai, mas de todos os gabinetes, meu Pai, ao qual vem fazendo, meu Pai, o trabalho aqui neste lugar, meu Pai, nesta casa, Senhor Deus, que é uma casa, meu Pai, que o Senhor sabe, é uma casa política, é uma casa, meu Pai, de muito pretexto, meu Pai, mas eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor entre com providência na vida de cada um, meu Pai, e eu peço ao Senhor, meu Pai, não só aqui, meu Pai, nesta cama municipal, como pela prefeitura também de Juiz de Fora, meu Pai, que o Senhor possa abençoar também a vida do prefeito, meu Pai, para que ele possa, meu Pai, tocar no coração dele, Senhor Deus, para que ele faça uma grande obra, meu Pai, para esta cidade, Senhor, assim nós apresentamos, meu Pai, esta vida de cada um nas tuas mãos, Senhor, para que o nome do Senhor venha a ser honrado e venha a ser glorificado, meu Pai, assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém. Aqui agora também, né, o passado.